Cheguei ao fundo da estrada Duas léguas de nada Não sei que força me mantém É tão cinzenta a Alemanha E a saudade tamanha E o verão nunca mais vem Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra embaraza Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Trouxe um pouco de terra Cheira a pinheiro e a serra Vão bombas no beirão Fiz vinte anos no chão Na noite de Amsterdão Comprei amor pelo jornal Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra embaraza Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Tinha em passo de bala Um diploma na mala Deixei o meu amor para trás Faz tanto frio em Paris Sou já memória e raiz Ninguém sai de onde tem paz Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra embaraza Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe 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 Merdo que o pessoal O único momento dá para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Obrigado.